Um prêmio para o melhor jogador em campo, olha a chegada do misto Gonçalves pela esquerda, Pansarielo lá, trave, gol! Mais uma chocada de infelicidade do zagueiro Pansarielo, você vai conferir no replay, a bola vem da esquerda, Gonçalves levanta, Pansarielo toca no travessão, na volta Sérgio Luiz abre o placar, marca de 6 minutos, um misto ser operário misto que joga pelo empate e sai na frente do telespectador. Tromusca, saiu Valdir, Luizinho olha a chance, pode queimar, pode matar, gol! Luizinho, Luizinho! 11 minutos, etapa complementar, Luizinho praticamente deixa operário contra a defesa do operário, sempre preocupado. Final de partida, final do jogo, a pita marcada, a invasão da torcida, o misto é campeão estadual 1984. O misto esporte clube, agora se apresenta!